Na noite deste domingo, a Justiça Federal manteve a liminar que suspendeu a divulgação dos resultados do SISU. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, é o sistema eletrônico do MEC por meio do qual as universidades públicas oferecem vagas. O estudante usa a nota que obteve no Enem para disputar uma vaga no SISU. O último Enem, realizado em novembro, teve um problema grave. Segundo o governo, quase 6 mil candidatos tiveram suas notas distorcidas por um erro de impressão com origem na gráfica. Para evitar colas, o Enem distribui cadernos de provas de diferentes cores, como amarelo, azul e rosa. As questões são as mesmas, mas a ordem em que elas aparecem é diferente. Os 5.974 candidatos afetados tiveram o gabarito trocado. Por exemplo, o candidato fez a prova amarela, mas ela foi corrigida como se fosse a azul. Na segunda-feira passada, dia 20, o INEP, braço do MEC responsável pelo Enem, organizou uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, o presidente do INEP, Alexandre Lopes, afirmou que todos os gabaritos trocados já haviam sido encontrados e corrigidos, e que, por isso, nenhum candidato teria sido prejudicado. A pressa para anunciar uma solução tinha motivo. Manter o cronograma da abertura das inscrições do Sisu, o que de fato aconteceu no dia seguinte, terça-feira, dia 21. Mas o anúncio do INEP não convenceu todo mundo. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça a suspensão de todos os processos de seleção pelo Sisu, até que duas coisas sejam esclarecidas. Primeira, comprovar que a revisão das notas daqueles quase 6 mil candidatos que tiveram o gabarito trocado foi considerada para a readequação das notas de todos os outros candidatos no Enem. Por que isso faz sentido? Como o antagonista mostrou na semana passada, a nota no Enem não funciona como a de um vestibular tradicional, no qual cada resposta vale um ponto. As perguntas mais difíceis valem mais pontos, e a dificuldade da pergunta é medida pelos acertos dos próprios candidatos. Quanto mais estudantes acertam uma questão, mais fácil ela é e menos pontos ela vale. Quando o INEP revisou as notas daqueles quase 6 mil candidatos, as taxas de acerto das perguntas também mudaram. E o problema já começa por aí, porque o presidente do INEP disse naquele dia 20 que a quantidade de provas corrigidas foi muito pequena para alterar a nota. É porque 5.974, nos 3.900.000, eles não são significativos do ponto de vista estatístico para cálculo da proficiência da prova, usando a teoria da resposta ao item. Então o universo é muito pequeno, é 0,15%, é pequeno no seu conjunto, é importante porque cada pessoa é importante para nós, mas o universo do ponto de vista estatístico, para cálculo de proficiência, dado o universo de 3.900.000 participantes, ele não é significativo. Outra coisa que a DPU pediu à justiça é que seja comprovado pelo MEC que todos os solicitantes de revisão tiveram seu pedido atendido, ainda que a nota não tenha sido alterada. Na coletiva, na noite de segunda-feira, Alexandre Lopes não foi muito claro em sua resposta. Então havia todo um trabalho de pessoas conversando e trocando ideias e buscando soluções e conversando com a gráfica e buscando orientações. Então o processo não foi automático e com relação aos e-mails, a gente pegou o nome, o CPF, e passamos a fazer a avaliação. Para piorar a situação, o ministro Abraham Weintraub não está seguindo as regras do próprio MEC. Na tarde de sábado, dia 25, atendeu a um seguidor no Twitter que pediu correção da prova da filha. O INEP encerrou o prazo para reclamações cinco dias antes, na manhã de segunda-feira, dia 20. O MEC pode agora esclarecer na justiça se a tuitada de Weintraub faz parte ou não dos pedidos atendidos. MEC. 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 MEC.